Eu encontro um velho... Eu encontro um velho piado... E aí do vibe? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom? Que hora do vibe? E aí? Vigésimo Tubarões Biker Fest Finalmente chegamos Não tava entendendo essa dificuldade de chegar aqui Tá aí A área de motos aqui então Várias motocas hein galera Há uma raia branca ali e azul Coisa linda hein Outra Vamos entrar aqui pra ver o que está a rolar Eita, tem moto hein Eita, tem moto hein O que? Viu a nova ninja lamentada? Não Tava na porta Não repare Tava na porta Não repare Olha a coberta aí, a gente tá tendo shows provavelmente Tava na porta 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 É Vão Talhar Não É apenas 10 O que é isso? 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 E aí, Duval? Como é que tá a viagem? Tudo bom? Beleza? Tudo bom? Que hora Duval? Que hora Duval? E aí? Tudo bom? Acabei de chegar, cara. Aí ela... Acabei de chegar. Aí ela assim me... Te apontou. Pô, eu tô procurando os caras. Tá tudo ali o pessoal. Acabei de chegar, ó. Acabei de desligar a moto. Calor. A moto tá onde? A moto tá onde? Não, eu tô aqui na moto. Aí eu vou acertar ele. Não, vem aqui. Vai amor. Tchau. 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 Tchau.